Senhor Presidente, quero nesta tarde de hoje abordar assuntos de interesse da nossa comunidade. Senhor Presidente, quero aqui voltar a falar novamente do caso do Sr. Antônio Maira Filho, um senhor de 81 anos que teve a infelicidade de passar seu dia no seu corpo por 21 dias. Senhor Presidente, nós, correndo juntamente com a família, buscamos o direito desse cidadão de justiça, conseguimos interná-lo e esse senhor foi transferido para o Hospital Santa Casa, lá na cidade de Oliveira. Por lá ficando mais 17 dias, nós recebemos o relatório da nossa...